Desde que deixei É choro de criança abandonada Perdeu o teu amor, anda perdida Nos abraços de uma longa madrugada Desde que deixei uma ansiedade Impõe-me a sua dor que me devora E à noite, na lareira, na saudade Naquele coração que por ti chora Mundo de inverno Corpo gelado Sem o teu corpo Nos lençóis deste meu fado Mundo de inverno Angústia louca Sem o carinho E o calor da tua boca Desde que deixei Tudo é tristeza Tudo é caminho errado Na minha alma É o arrastar do tempo Na certeza Que nunca O teu amor Meu ser é calma Desde que deixei Morar comigo A voz Amarga e louca De paixão Eu sinto Eu sinto Que sou outro E não consigo Calar este maldito coração Mundo de inverno Corpo gelado Sem o teu corpo Nos lençóis Desde meu fado Mundo de inverno Angústia louca Sem o carinho E o calor Da tua boca Mundo de inverno Angústia louca Sai o carinho E o calor E o calor Da tua boca Mundo de inverno E o calor